Economia é o assunto agora. Uma vez por ano, as startups brasileiras têm a chance de se inscrever e serem selecionadas em dois programas do governo federal de desenvolvimento de soluções inovadoras em produtos ou serviços. Neste ano, não será diferente. O Ministério da Economia, por meio desses programas, vai dar apoio de graça para que 15 mil empresas tenham contato com o mercado internacional. O Inovativa Brasil favorece o desenvolvimento de negócios inovadores por todo o país. A escolha do programa no primeiro lugar na categoria ecossistema foi feita por 32 startups que foram premiadas e reconheceram a contribuição que receberam. Criado em 2013, o Inovativa Brasil funciona hoje para aceleração, conexão e capacitação de startups brasileiras. Ele oferece uma série de atividades para otimizar o potencial das empresas. O programa já ajudou mais de 2 mil empreendimentos e tem a meta de atender mais 15 mil só este ano. A concorrência globalizada é um dos desafios e para isso existe um outro programa também do governo brasileiro. É o Startout Brasil. A participação das startups inicia com a sua inscrição na plataforma startoutbrasil.com.br. A partir daí é realizada uma seleção e as startups começam a receber capacitações ainda no Brasil. O programa seleciona até 20 startups com potencial de internacionalização, que terão acesso a várias atividades no período. Tudo de graça. O programa oferece gratuitamente consultoria, capacitação, treinamento de pitch e a cereja do bolo, uma missão de imersão a dinâmicos e promissores ecossistemas de inovação. Programas como esse só vem a calhar para poder ajudar no desenvolvimento e capacitação dessas empresas para internacionalização. Legenda Adriana Zanotto